Salve, salve gurizada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Tô sumido? Tô sumido, mas voltei E jogando Drift Pro Max E vamos lá, carreira Pra quem não sabe, isso daqui é um jogo de Drift Só Drift, e é isso Vocês vão ver minha habilidade de Drift, é isso Quando vocês viram, o canal passou por uma mudança Não é mais Bikers Oficial Agora é Robertão dos Memes E dale Carro bonito, acabei de baixar O carro tá zerado É um joguinho de Drift bacana até Pessoal, tem que pegar as manhas do carro Pegou as manhas do carro Vai embora Esse carro aqui, se eu não me engano Eu já fiz algumas modificações nele Se eu não me engano Mexi no motor, essas coisinhas assim, básicas Opa! Não pode bater não Uh! Ganhando Como vocês viram Tempo é pouco Vamos resgatar Tem aqui pra ver o anúncio, mas eu vou perder Beleza? Vamos aqui para o início Ele tem o modo carreira Beleza? Vou mostrar tudo aqui pra vocês Tem aqui, clássica Tóquio, Japão Quero mostrar pra vocês uma coisa que eu achei bacana demais Que em alguns outros jogos de Drift não tem muito, sabe? Que é aqui, ó Eu posso fazer o upgrade no motor do carro Aqui, ó Acabei de fazer Vou esperar aqui Já ir pra etapa 2 O último, né? Os sensores Vou atualizar ele Pronto Aqui, ó Tudo em etapa 3 As três primeiras partes Esse aqui que tem etapa 2 Vou colocar na etapa 3 Também pra ficar tudo equilibrado Aí Pronto Prontinho Afinação Isso daqui a gente pode fazer assim, ó Afinação ali em cima Onde tem Drift, Velocidade Máxima, Aceleração e Condução Entende? Você quer um carro mais pra Drift Você deixa normal Quer um controlado Ele deixa mais Velocidade Máxima, Aceleração e Condução Quer um carro mais pra Corrida Velocidade Máxima Entende? E tem um último que é o Pro Que é só pra Drift realmente Que aí junta Aceleração, Velocidade Máxima e Drift Tem aqui o som do motor Né? Que você pode Testar o motor E aqui é onde você mexe No visual do carro Eu vou colocar esse daqui Acho bacana Achei bacana Tem esse aqui também Esse pretão Tem esse roxo Cara, são inúmeras combinações Que você pode fazer Tem esse aqui Tem um preto básico O pretão fosco Mas eu sou Do modo aleatório Vou colocar esse aqui Esse aqui ficou da hora Tinha um outro aqui também Tem esse Bem doido mesmo O bagulho Psicodélico Esse aqui é legal Tudo mais Tem esse aqui Tem esse Tem esse Bom Deixa aí nos comentários Qual que vocês querem Eu vou deixar esse daqui Por enquanto Mas coloquem aí nos comentários Qual que vocês querem Tem pra trocar a roda A roda dele Eu já tava dando uma olhada Pra mim tem que ser Essa preta aqui Porque eu acho que Casa muito mais com o carro Tem outra Tem outra Mas por enquanto Eu vou deixar essa preta aqui Raiadona Deixa eu ver o que é mais Pinça de freio Ah tá Pra trocar pinça A cor da pinça de freio Não acho que seria Uma boa agora E é isso Bora pro próximo Tem um jogo rápido Tem multijogador Beleza Tem pista do dia Esse aqui É a pista do dia Você joga Na pista que o jogo oferece Você ganha Mais PM ainda Mas vamos aqui Na clássica Vou fazer um corte Já volto Simbora Cortou o áudio De fundo do carro Esse jogo Ele tem um bugzinho Não sei se é só pra mim Tem mais gente que joga Se estiverem assistindo Esse vídeo Por favor me falem Se é normal do jogo Ele corta o áudio Assim do nada Do carro também Ou de vocês Mas é bom que Eita Dá pra concentrar bastante Até Vou deixar todas as músicas De fundo Na descrição Tem visão Tem visão em primeira pessoa Eita porra Quase que eu bati Aqui é a primeira pessoa Primeira pessoa Acho que fica um pouquinho melhor Pra poder fazer drift Na minha opinião Ou não Faltando 12 segundos E ainda paramos Estacionado Ganhamos mais um prêmio Vamos perder Início 7 minutinhos de vídeo Já Um prêmio aleatório A gente ganhou um prêmio aleatório Podemos fazer afinação Controlado É interessante Sim, sim Quero sair disso Quero fazer upgrade É Deve me fazer upgrade Eu vou colocar um turbo compressor Atualizar tudo Depois Daqui 4 minutos Vai ter o outro ali Então tá tranquilo Eu queria rebaixar ele Pra falar a verdade Mas Vamos lá As modificações Dos carros São feitas a partir de cartas Tá rica Ficando ótimo Não vou mentir não Acho que vai estar em primeira pessoa Não tá em primeira pessoa Então tá Beleza Esse jogo aqui Ele pesa 384 MB É um jogo leve A partir dos gráficos Serem Tão Tão bonitos assim Sabe É É Um bagulho é louco Vem Só ficar quieto Às vezes Deslizada Por conta Da Da Concentração Aqui Pelo É Homem Achei fácil Temos umas 4200 em prêmio final Para dar rodas É isso Como é o modo carreira Então não gasta muito os pneus Sabe Vou colocar não Agora não, pronto Dá pra mim fazer mais uma afinação Acelerado Daria, ficaria da hora Ele rebaixadão Não Tem o modo foto Porém não compensa a gente ver agora Agora é na Rússia Praça Vermelha de dia E esse aqui Eu não lembro exatamente como que é o mapa É, mas eu sei Eu acho que ele é curtinho Como o carro Ele não é totalmente tonado Então o drift dele tem que ser assim Jogando de um lado pro outro Na reta, nas curvas Ali é o Kremlin, né É, é o Kremlin Ah é, geografia e brisada Mentira, assisti muito filme Por isso que eu lembrei Que ali seria o Kremlin Se eu não me engano Posso estar enganado Sim, posso estar enganado Meu Deus O FPS caiu Vocês viram Quase que eu bati Não sei se pra vocês o jogo vai estar escuro Se vai estar claro Mas é por conta do brilho do meu celular Ele está meio baixo Ai, não vai dar tempo Vamos ver Ah não, deu tempo No próximo vídeo E é isso Bom, espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Opa, balzinho Graças Se vocês curtiram Deixa seu like Compartilha Ou ganhamos para The Kalks Interessante Muito interessante Temos objetivos diários Também Ali precisa de Foneção com a internet, né? Precisa Beleza Mas é isso Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Deixa seu like Se inscreva Compartilha Também Que agora o nome do canal é Arrobatão dos Mendes E é isso Tamo junto Me segue no Insta Tá aparecendo aí na tela Vai estar na descrição Também E é isso Fui